Música Uacute, show boboa Música Música Uacute, show boboa Música Música Uacute, show boboa Música 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 . . . 1, 2, 1, let's go 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 O que a gente vai fazer? Eles vão cantar música Os homens que estão aqui e dizem que eles vão cantar O que a gente vai fazer? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Por que você faz isso? Mas por isso Isso faz isso O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não tem uma vontade Mas mas por isso developer que você tem causado Não tem muita vontade Não tem muita vontade A gente vai fazer minhas Da gente vai fazer minhas Não tem muita vontade Não tem muita vontade De uma atsuação Mas por aí Vom association Não tem muita vontade Mas o que você vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer aqui, sim. Pode ser Lambron. Ou você vai fazer aqui? que é muito bom. Bom, você vai fazer aqui aqui. Você vai fazer aqui. Você vai fazer aqui. Eu estou fazendo aqui. O거 pô 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 Pantassem aqui o patterns Vocês sabem que os notamos O quanto eles estão filmando Look ati��ок Cesar da cantor de natura Não falso presente Chega pra cantar Go go iremos cantar Pами as nós falamos Ahahahah! É o meu pé! Coupa, Coupa, Coupa! Partá-se, é li! Partá-se, é le like! No cháquilá! Voil no 10 group! 20 group! 30 group! 40 group! 50 group! 60 group! 80 group! 70 group! 90 group! 100 group! 200 group! 300 group! 400 group! 500 group! az Prague Cucando 플러스 Aleman Kastén Mas para isso, para isso, para isso, para isso Eu vou chegar ao final Mas isso é agora, entendeu? Ou vamos ver agora? Vou fazer isso, s'est propósito porque eu disse que me falha Que o que vai fazer? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá L'Europasí, l'Africa, Amérique e o Céaní, 50 nã, e o é Garcia fala de 50 nã, 50 nã, e o é Bichy fala de 50 nã, 50 nã, e o é Bamba fala de 50 nã, 50 nã, e o é Yo fala, yo fala, yo fala, 100 nã, e o é 50 nã, e o é Yo fala de 50 nã, e o é Yo fala de 50 nã, e o é Yo fala de 50 nã, e o é 50 nã, e o é Yo fala, yo fala, yo fala, yo fala, yo fala 50 nã, e o é As-tu salué à la base 502 depuis Saint-Louis-du-Sud ? J'ai dans la gêta bonne Maradona en forme en forme ? Yo fala, yo fala, yo fala Louis-Jean Smithy ? 50 nã, e o é Les painkis, les painkis Les painkis, ! Temp kings cã ,te anguha Les painkis, les painkis Les painkis, les painkis On a les neko. Eh L'europasie L'Afrique, la lí Et l'océanis, é a 100 nã, eû a L'europasie Et une 예쁘dad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tanto, não tem mais Não tem mais para nós Vamos O senhor prende o Jassa O senhor O senhor Mas a nomeu, m'sheu, lá! Láfrique, lábérique, é l'océaní cinquantina, é, é! Choute! Léoblazi, láfrique, lábérique, é l'océaní cinquantina, é, é! E, névoi, né, de cinquantina, é, é! Depite de papalé, cinquantina, é, é! Eu não sei, 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 eu não sei Eu falo, 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 eu falo M.겸vava que iria na Marquise do livro, M. Al Chante Cinco Continantes. Mouto Mouto, Mouto Epatem. Mouto Epatem, que é o vocal, Mouto Rivera. Mouto Espada dizia que não tem um perfilhar. Porque o qual se olha em uma live, ela dizia que eramos uma equilibrada. Ou a duas riskas. E Mouto não faz uma equilibrada da manga. o que eu compreendo, eu não vou fazer isso, mas isso é aceitável porque o senhor não não faz o senhor, o senhor Anik Monte, o senhor talvez tenha sido um albom, e o senhor não faz o senhor, e o senhor não faz o senhor, ele não faz o senhor, ele não faz o senhor mas não faz o senhor, no senhor, em cinco continentes, o senhor trouxe que ele era jovem que vão chante e bom tudo de nós que é bom baga que é fácil na momento de fazer um chante como isso ele vai fácil como se você não sentiu para chante, você vai compartilhar como se você vai você vai compartilhar como se você vai compartilhar graças a Deus você vai compartilhar 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 porque de nós dias nós vamos compartilhar com o chante que vai compartilhar para você mesmo que é só você vai compartilhar é muito importante porque nós vamos compartilhar nós vamos compartilhar para fazer como se deba ou ela era completa. Ela era mais completa, e o momento que ela era mais aprecia. O lugar que ela era limitada, por exemplo, ela era uma vez que ela ia dizer que ela ia cantar a música bem. E aí, ela era uma vez que ela ia cantar que ela ia cantar, que ela ia ser uma vez que ela ia. Ok? Eu mesmo, eu sou ela muito exigente, em seu sentido. Eu não sei que ela cantar com essa bel respeito, por exemplo, a Béby Jô, eu tenho muito respeito, por exemplo, o trabalho que eu fiz sobre o album Más Compara, e o cantor de Japote, eu tenho muito tempo, Béby Jô, eu tenho que fazer a música de hoje, mas eu tenho que dizer, eu tenho que ser mais satisfeira se Béby Jô é um chanteur que ela está complet. Por exemplo, você tem que irá a música de novo, onde ela faz o mundo assim, e depois você tem que irá a música de novo, ela faz o mundo. E isso é uma coisa que faz de Gracia Delva model de chanteur que eu vou dizer. É porque em qualquer terra que você faz uma coisa, você faz uma coisa. Você vai compreender. Então, nós temos uma categoria só como se você não faz mais uma coisa mais alta. Então, para falar de Vava, eu vou dizer que Vava faz uma coisa que você faz na música. Você vai compreender. Sem inteira ser uma coisa que todo não deu para ser perfectamente. Mas aqui de Vava, Vava. Como fez Vava ou Town Apoi a jogada pela accommodate. porque eu não tenho um professor, eu tenho um professor, eu tenho um professor no Facebook para me encontrar um professor. Eu sou um jovem chanteur que eu tenho um look. Isso significa que em mais de chante para chante, eu tenho um look. Então, vale o jazz, eu tenho um professor, vale o jovem jazz, eu tenho um professor. Eu tenho um setembro que é Tropicana, para quem não vai fazer um professor? Porque isso é um problema, é que eu tenho um problema? Ou du mes, est-ce que M. Bagon, o manager, ka fe kontak pou li? Aze, kese mame pose, parce que normalman, selon mwem, M. Tadwe, o chanteur ki passe deja nan generasyon sa. Maman, se nou ten de sa map de a la, non? Vava, vwa sa map ten de a, menm janti ka lo, te jwenn chante la lan septantrional. Menm janti ka lo, te fe jazz li, kom se ti ka lo, fon ou non? Parce que, vwa mwem se pa trop diferent de vwa ti ka lo, ou kompren mwen, mwem se avek ti ka lo, Pweske sonne, mwem se an. Dok, pou ki sa vava, pou ko monte sou un go teren, pou ki sa vava, pou ko fe, Entren non gran la kou? What's going on? Est-ce ke vava, ou bien pa gen moun ka fe kontak pou li? Abre, vava fe un fon eksperience kon sa, avek mas kompa. Est-ce ke vava pa gon ekip, ki an pou ou parle, Avek, E, 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 E de Baby Joe li enquete autremente a la recherche de un lot chanteur. E chanteur Gracia ap cheche a se l'gen Baby Joe deja, mpa kwa labral cheche un voit anko Baby Joe. Assurman, l'ap cheche un lot voit ki plus rapproche li mem, ki ka fe musik pi ke devan yo, optempo yo. Donc, Vava, selon mou mem, mse juste a besoin que Gracia del Vabal orientation musical jazz la, mse juste ap tende Gracia del Vabal, Gracia ap di il fe sa, fe sa, fe sa et pi mse ap exekute. Mpensei sa tapo ka fet. A se compren. Donc, me es-ske mse gon ekip, es-ske mse gon staff, ka panse pou li pas se, ba yo ba fet kon sa. Ba yo ba fet kon sa. Analyse sa ou em fe a la, pa inquieto, Gracia del Vabal ka fe men bari a la. Pou ki sa mse gen Bel Vabal sa, pou ki sa mse look good kon sa, pou ki sa mse ap chante ben kon sa, epi mse poko monte on la kou. Se pou me ba e winek len brel pasi. Koun yala, kizan Gracia ap ka repon kesyon sa, se es-ske gen de moun kap jere mse ki kontakte Gracia pou li konen de kwa il an e. Es-sou kopren. Me ba e de wè, mwen menm gogo, map felisite Vava, paske mse bien pase, ava gen menti la don, Vava fet kose, Vava fet kose, nan se kontina. Gen mas kon pa, madame mse, mse ta pale nou de Baby Joe. Baby Joe ki fe fe diapot, ki fe diapot sou album nan. Baby Joe fe diapot. Boum fe nou tante mse nan muzik sa, nan brezaman, dison, son ekselen chanteur ke mse ye. Men, waprel senti ke ligon limit, paske ligon, ligon kotel spesyalizel, se de kompa lov, epi lab desan pi ba, ar en bi, lot baga, emen pa ka monté pi wo, ou bil poko monté pi wo, nan mo ba, nan pa ka dizil pa ka monté pi wo. Paske, es-ske l'te essaye deja, nan pa koné. Men, il faut doner a César, ce ki et a César, apre, toute critique, Baby Joe, vien de prouver, ki il s'est vremmen kouman chanter, et il l'a fait, a travers cette chanson, qui s'intitule, Dja Pot, on va l'écouter ensemble. Mes chanteurs, amelie. Ok, madame, monsieur, ça c'est, Dja Pot, que nous s'outre kouté, ça c'est, y'on pa mi pi belle musique, y'on pa mi pi belle texte, ki so album, masco pa, mais il faut dire, que c'est un album, qui contient des chansons, les unes, les plus intéressantes, que les autres, Garcia a donné, une performance, individuelle extraordinaire, idem pour Baby Joe, il vient de prouver ça, à travers cette chanson, Dja Pot, et je pense que vous avez pris, le soin de, non seulement écouter sa voix, mais aussi, d'essayer de, d'essayer de comprendre, ce texte musical, je dis le fait Dja Pot, et lorsque, j'avais eu, masco pa, ici, au studio de Chogogua, comme invité, on, on avait beau expliquer, ce texte, et moi, j'ai compris, que j'aime te comprendre, ni un, c'est pas ça, et, tu goûte, l'étoile, ce, c'est pas ça, Encontre um fome, fome na son bel fome, e pw ti pala national li bon, lemdou bon an, tré bon. Comprende bien ou savanti an, monsieur. Se le ou encontre fome nan, lo a bo bo fome nan, bouche fome nan douce consigo miel. Se le ou encontre fome nan, ou bo kout fome nan gon kouran ki passe. Se le ou encontre fome nan, e pw fwo kouche bo koutil, kom si, yo, ou de fome nan atire ou. Se le ou encontre fome nan, pw dou koumanse, vina pa, viva avel, wap senti kou fome ki gen, ki gen, ampil lot kalite, attitude li, respect ke l ba ou, gen l tréte ou, gen l konsevoa ou. E pw apatir de se mouman, boude, wap wale fini par komprende ke ou fete japote. Kouman ne pa féliciter l'égard de Mascompa apres avoir réalisé une telle chanson, une telle composition. Parce que sa li bon, sa li bon, sa li bon, c'est a apprecier. E baby Joe, je vais pas manquer de te féliciter mon frère. E, pou fason ke ou depose sou muzik sa men, yo, ou chatouye te pam, yo, you got it, you got this. Kouman so ali, la rivye te kadil, you got this, bro, you got this, you've got this. Ou fel bie, e, page moun kapten de muzik sa, pou melodi en pa rivye sou li. Page moun tou kapten de muzik sa, menm se l pata fanatik Mascompa, menm se l te kon kritike ou baby Joe, menm se l pa remen ou, pou l babo ou respect a. Bode, bravo men, bravo, ou fel. Mascompa soti album sa, yon album de 14 titre. Nek yo gayon, il e visible devan tout moun ke Mascompa gayon. Mascompa vin, permette ke gon ansanm de moun. Rese o se vwe, bon. Bon pa, bon pa, bon pa, bon pa afirme sa. Ou bie, bon mo an, bon pa, bon pa kon firme sa. Ok, bon pa kon firme sa. M'tande, an di, il e bui ke. M'tande, gampil moun kap disa ki di ke. Mascompa gayon nan. Lop kout album nan vwe, du debut ta la fin, pa gayon yen ki de anjo men. Ou ron dande lop doun album sa, ou pa kaskip, anye. Ou pa kaskip, anye. M'pawal zanye. Se nan bouch moun n'tande. Me, n'pre naman tande nan bouch moun nan. Moun yo di kon sa. Mas kon pa vin la kouz. Gen yo ekip neg ki al modifiye album ba yo. Men ba gaye la. Kom si gen de neg ki entre nan studio, kal koupe, pou di wè ti pati sa. Fon nou fonti aranjman la den. Fom remete, fom remete vwa. Fom chanje solo sa. Sa ate kat ba, fom mette luit ba. Sa ate yuit ba, fom mette lkat ba. Ou pwompren mwen? Gonti tretman pou m fè nan tek sa. Se sa oui ki modifikasyon. Se sa. L'otan de yoti mas kon pa la genek yo nan kou. Yase de bagay kon sa. Ne yo kamen mal sou poste. Ne ki te fè poste deja. Eh, pou nou fè poste sa. Yo si m'se fwap em nan muzik sa. Fom ta repondi m'se. Ou ben bay m'se repos lan nan sa. Ou bien nan, nou pa repondi m'se. Nou pa okipe m'se. Ki? Yes, gracia. Ye pou nou ta repondi ni. Something like this. Yon an m'se. Douk, se le wè rè kon sa. L'otan de pepl ap di. Mas kon pa la genek yo nan kouri. Pwesantye Paul di kon sa. Kis yon m'o di fè album nan. Se Wemer. Souetan le, mon vieux. Pwesantye Paul. Souveton-le, mon vieux Ou compre-mou, liga ou, men, wui Tanto, neg yo entrei na studio Neg yo balansei moteur Neg yo ouvri ordinateur Neg yo soumelanjeur Neg yo ouvri micro Neg yo chante Voy yo, le guitar, bass Pianist Komsi, ne a parle de modifikasyon Men, vô, mdi nou, jodi ya Mponse gen pil moun ki aptan Sa mwrel di ya, mde di ke mwrel fonti bali De Zafem Lodjou, man fon analiz Mwen entrei Zafem nan analiz la Gonsey denek ki di Ki baga e Zafem wapale mkon sa Owa prezentye pol bat la da o Prezentye pol degou aje E gen le sonek ki remen Zafem an pil Kapten Rejinal Gaze E, mponse de Mponse zise prezentye pol Men go fanatik Zafem Kite palavem ak an pil de kouajman Kom si le parkou e vwe ke Poje Zafem nan ap soti anko Li desespoir Kon yala, sa fin fe Sa fin tape kuriosite Mwen mdi bon Bon mfe on kol pou mwen E bi mese fon kol Mbalavek on sous poche Zafem Kon yano un dialog Men, alwa mas kon pa telman Kve sou moun Kelke soa moun Kelke soa jazz la Kelke soa musicien Kelke soa fanatik jazz la De bout di album mas kon pa Lek len dako son bel album Boko, boko sem jweno moun ki Lem kap kritike album mas kon pa Ki di lpabon Sa boko jen mfet Poum jweno moun ki di album mas kon pa Mwen si son musicien lo jaz Mwen si se fanatik lo jaz Mwen si se solda lo jaz Mwen si se solda lo jaz Yo bay mas kon pa Respe a Sa fwyo dir a l'unanimite Moun yo dako ke album mas kon pa Li bel Se mwen jan sous poche zafem sa Dako ke mas kon pa Fon goku E li di mas kon pa Lage moun nan kouri vreman Ou men mwen moun pa nan kouri vreman Pabli mwen pap lo dun sous poche zafem E por Msy di kongsa go go Maskon pa met nege ou nankou Mes frem Mba kweza fem La danon Msy di ah Jone le Oron bout mwy Msy di go go bo msyon bagai Ge nege Ka plage foto Po montre ou nan studio ou bagay kafet 10, kafet 10. Me nou mêm, dan e bie ou e manda M. Sakwal di ala. Nou mêm Zafem a fê nou fin pare, fin mastering nan men nou deja. A veut dire, nou pagay ken modifikasyon nou pra lfet, tout bagay nou nan men nou. Sous poche Zafem nan kontinue pou l bagay fanatik Zafem on asurans. Se Se Djolen a fê, pas so konen la palavek animatè mouman. Mse ketak konen, fom vin pale de bala komem, fom banounouz. Sakon prezident den g la pali, fom le palavem. E puis, mse dit kon sa. Gogo. Me so pa konen so album nan. Pi gros problem kem ken avek album Zafem nan. Pap li e grasya te zi, pi gros problem li ken li sot son album, li e bagon moun ki jou el mèm, bagon moun ki abesil. Pouske li telman abitye avek bagay sal, ta paten sa, li pa ka yon nou gen moun ki jou el apou el fin sot album nan. Msalweti Canada ki en balav la, kap organize un bel bal avek klas, klasé des baby, le 20 janvier proche, adbisyon 2000 pesos nan klub Los Ferret Teros. E sa, adbisyon 2000 pesos. Se pi gros bal, kap gen nan ou gen nan la. Goseke nou wal, enjoy nou ase bien nan Santiago. Boum kontinwe. Mse dit kon sa, man pale de sous por Zafem nan. Mse dit kon sa, gogo, pi gros problem kem gen yen avek album Zafem nan, se ke, le album nan soti, nou pa gen ek ki ka, pa gen challenge. Pa gen ek kap ka kampe en fas mi. Lem di, sov le di, i di bon, original kan je, kon son bandi chanteur. Gone ba gen ek ki ka kampe en fas bandi sa. Mdi bon, mwe konet di son gran chanteur. Non, non, mwe konet ke original kan je son bon chanteur. Mba di gran. Mwe konet ke original kan je son bon chanteur. Mwe konet ke original kan je son gran chanteur. Mwe konet ke original kan je a mèm nan. Mwe konet ke original kan je a mèm nan. Mwe konet ke original kan je a mèm nan. Mwe konet ke original kan je a mèm nan. Se dener se hid sou album nan. Mwe konet ke original kan je a mèm nan. Sa ve di ou sous por Zafem nan. Premyaman, ma propren sam di abou nou. Li di, mas kon pa la ge, on paket jazz nan kou rivre. Ormi Zafem. Gone sa sa vle di, a l'exception de Zafem, sof Zafem. Se sa ormi an sinifi. Ormi, se sa l'sinifi. Sof Zafem. Sa ve di tout jazz nan kouri, ormi Zafem. Pas ke mwe di, yo pa wal modifi an yen, album yo fin mastering, li nan men yo deja. Sa se premier ba la. Deuxem ba la la. Mwe di kon sa, pi gro problem ke l'genyen, se ke, se ke, li pep ou original kanje. Le model pou kisa, li di, dener Seyid, telman biye chante so album nan, la pwande eske, dener papal challenge, original kanje. Eske kwa model, jo lenek yo. Nogon bout mwe, nefim jwen yo, ma plage yo joli ya. De di nou sa, mbakon doule peson. Mwe menm so go go a, se analiz mwe fe. Se animasyon mwe fe. Se show mwe fe. Mbakon fe muzik. Nepote album ki soti, nepote moun ki kon bagay pou di, nepote sak be son promosyon, vin la, map fe promosyon, tel ke lo. Nepote sak tombe a map dil, map lagel jen o mwen moun la. Mse di kon sa, pi go challenge, original kanje ap genye, ave di mse pa aksepte, goun gren chanteur la, katan pon fase, e original kanje, apre album zafem nan soti. Mse di ou, sel moun menm, le suspek kap challenge, original kanje sou album nan, se dener seri dan kon. Mse pa fel, kom se pou l metenegyo an kompetisyon nan, se pou l moun tro nan ki dimasyon, dener seri dou, maestro, chanteur, gitaris, li bin depose, vokal sou album nan. Mes amis, tan de kon zénon, et tjen may, 2023, kon sa paret la. Mdi mse kosa, vokisa nou batou lagge. Mdi mse, vokisa nou batou lagge. Mse di, nan, sa fe nou, mdou a fe nou nan men nou. Ma blage, na suive. Ma blage. Vokisa nou, vokisa nou, vokisa nou, vokisa nou, Ou tap ton moun nan, 4 an, 5 an, e plus, jo di arrete, 2-3 tigren jougou, epi baga ou show. Mse di, vokisa nou, vokisa nou sa. Yab tannu, leu ou vle lagge. Parce se den, yab ou gong leu. Lyo gong eur précise, yab ou moument précis. Yab tannu ou lagge. Et tout de temps, leu sa p'arriver yo pape lagge. E depi le fait pou un, pou deux, yab ou lagge. Dédit nous ça an leu, m, papu rappele é nous lanko. On continue, madame, msr. Tous silen? Tous vitez. Tous garo chou. Camoflera! Chango Boa! Música! Chango Boa! Música! Chango Boa! Música! Chango Boa! Música! 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 Bebe se esqueceu, porque sonhosnostes vermelhos não é só Eu nem a me aqueça, não não ver com a cor, para sempre fazer a vida Você tem que ser E aí Olha a senhora, se você ouvir Já me acorde o número 1 Reflexão Live E sa a rique chocogo a. Se sa mêm ki chocogo a, se kon sa nou fel. So sa ase sante la. Ampil equilíb. Ampil verite. Ampil verite. Ampil evite dimanche madame so apgen l'asido. Sou gran bakop l'otjan production apgen l'asido. L'asido epi kapaba. Nonsa l'étoile de Villiers. Sala l'étoile de Villiers. En France. K'on va parir live. Kapab l'asido, DJ Marjo Mix a rempli de l'autre DJ comme invité à admission 25 euros. Le groupe classe madame je vous donne rendez-vous. Ce week-end soit le 20 janvier 2023. Mais c'est bonheur qui je loue. Classe convention. Nous voulons dans le club Los Ferreteros. Nous voulons dans ce DJ pour 2000 pesos seulement. Magos Maggi Guti en forme. Normal, normal. Ou même qui s'en dommaine, checker Docteur Christelle. Monsené pour tous vos problèmes de terre. C'est l'il y a un moment où il est en capital. Docteur Christelle Monsené. Dembe là. Ou fort. Et puis vous allez, Mr. George, Marjox Solutions en madame je vous donne 404 à 624 à 68. Ou même qui sont truck drivers. Et pour qualifier ou à tous bénéficier de 2. Un cadeau y a baoui. Et puis de moins que 6 mois. Il n'y a pas mètre qu'aucun propre choc par aoui. D'a poussé au travail. Et puis il y a bon bonjour Assurance. Alors Mr. George. Mes gogo. C'est pas ça. Pour faire ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour faire Next Second Black. C'est pas ça. Pour faire Gaoui. Et puis pendant ce qu'il y a, qui se y aurait, les gens sont tous nés. C'est pas ça. Alors du Canada, Marjox Madi Gudi. Tu as bien passé papa. Nous sommes le très fort prix d'un de l'univers. Mon petit frère depuis Port de Paix. Je suis le chalet. Nous sommes le très fort tous les amis qui écoutez nous. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A chelbe, um sozinho a ver A chelbe, ou chelbe Ou o chelbe, si pux chelbe A chelbe, ou chelbe Que ela fique bem Ti joão a chelbe A chelbe, ou chelbe Mama a chelbe, titi chelbe Ou não? A chelbe, ou chelbe A rimazine chelbe Donino chelbe A chelbe, ou chelbe O chelbe, ou o chelbe A chelbe, ou 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 chelbe Un petit salut à notre ami Patrick Patrick, Patrick Syphil Depuis Jacques Mel Il y a son prophète en forme en forme Gregorisson A chelbe, ou chelbe 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 A MAMADO SHELVER NO MAU Alá SHELVER NO MAU Se eu selve, TASIA SHELVER Alá SHELVER NO MAU Aquil chelven, oh uh shelven no Alá SHELVER NO MAU Se joel chelven, que la fer chelven Alá SHELVER NO MAU Taa des amous a shefven na chiasli Alá SHELVER NO MAU Taa des amous a shefven na chiasli Alá SHELVER NO MAU Rádio, Rádio, Rádio. Que Deus se fueron fechado Ok, ok, isso é DracoD Toe foi, senhora reflexion live São as músicas, são as músicas de Djakout No. 1, que, bom, Djakout Música, que você sempre jogou, eu vou apresentar uma pequena música, a música é uma reflexão, e é uma reflexão, e, então, se você já jogou, eu vou apresentar uma música, e, então, se você já jogou, eu vou apresentar uma música, e assim que você morra aqui e eu lembravoria que você quer que eu tenha alguém que tenha alguns assuntos porque essa é aquilo que eu tenho que fazer Одêm não falam assim que tenha uma equipe quer dizer que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer e eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer Chak jazz gan fanatik pa e o, chak jazz gan apreciasyon pa e o Le m vin la, se pon sel jazz m vin joué M vle joué tout jazz Donc tout autant ke jazz an soti a fel, m ap jouel Ou compren mwen, ba pou ki son neg ou pe la ge pas kon lot jazz la ge Eh ba, e kapon a bregle, me se kom si maskon pa la a ge tan fe nou pe vre M bakon jacout la dan Ah, m bak ben, ou kwe jazz a la den dou Eh, janto rossi, selman Maskon pa, ou fe bel album, album ou bel, wap fè jo la Toho sa balan sa moun nou En kesyon hit Chérua va exkuse C'est pang gan doutse Mwen kon vrap mou ke sa ribe ne sa I konta pou proteger ken Sel pang gan y monde Mwen kon vrap mou ke sa ribe ne sa I konta pou proteger ken Mwen kon vrap mou ke sa ribe ne sa Mwen kon vrap mou ke sa ribe ne sa I konta pou proteger ken 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 Isso mesmo Isso é o What About Tomorrow, live! Que você escuta com a formação do look, senhor M. Atrayar, seu go-go! Você está fazendo isso, você está fazendo isso! Não se preocupe! Eu sou a Lila Riviera, você não vai ter dúvidas, meu amigo? Eu sou a Lila Riviera, você não vai ter dúvidas, não vai ter dúvidas! Você não vai ter dúvidas! Você não vai ter dúvidas, não vai ter dúvidas, não vai ter dúvidas, não vai ter dúvidas! Isso é garantido! Aaaaaa! Mesmo que no album, você não vai ter dúvidas, mesmo que eu já acertei que você fez antes, você conhece o contexto! Mas isso é a Lila Riviera, mas você não vai ter dúvidas! Oh! Ali, sim! O grande Ali! Ahahahah! A ver! Meu compão! Meu New Lou! Meu go-go! Meu Ali! Meu joão! É a Lila Riviera! É a Lila Riviera! É a Lila Riviera! É a Lila Riviera! É a Batanger, mas é Soro! É a Lila Riviera! É a Lila Riviera! É a Lila Riviera! É a Lila Riviera! Essa é a minha guitarra! Bem compara! Olha, senhor! Cláss, você vai dar rendez-vous este week-end! Nos férias da Rocks Club! Sente a sua admissão de 2 mil pesos! Vamos lá! 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 Vélicia, François! Satisfé Maestro Orly Larivière Le Grand Orly Larivière à travers Sokoko Quelle honneur Quelle affaire Le Grand Orly Larivière Képhane 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 Quación Quítos 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 Me chasse, tu neves! Ai ai ai! Ahahahahahahahahahahahahahah! Mardugogo! Milukla! Talisman! Me chasse, Me chasse, Me chasse! Mardugogo! Tzidzi! F6! Tzidzi! 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 Ahahahahah! Ouï! C'est un bon point! Un bon point! Ouï! 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 Mais Aqui-le! Verset! Nos Gok IC Alice-le-le! modchoelle All-i, Oli, Oli, Oli! Alô Djaf Mes luglas Mes mausas À la 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 Dizibatibus Zamborou 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 Boa, Boa, New Look, madame, ce sera à Paris Le samedi 16 septembre 2023 Ali Lariviere et son groupe New Look sera au Zenith Quelle affaire Olympia, Percy, Zenith Sa New Look gala Sa New Look gala Mais son Ali, mes New Look la A l'Oli Ha 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 Yeah Verso, 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 verso Si ton Ali Mala, tigala qué mwe Don, 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 vengala qué mwe Sei lá meu, Pico na sigma Nooo oh meu, não lé meu Pico na sigma Pico na sigma Noo no, não lé meu Pico na sigma Pico na sigma Pico na sigma Pico na sigma A Worldλα-2016 você usa o quê? Não, não, não Tipi me conto com a guitarra Vint faco seno jazz lá Jazz Mercier Jazz Olympia Jazz Zenitlan New Look lá Alô, Lijun Me jazz, me jazz, me jazz Talisman Vênus Zizi Francis Ya Talorouba Zabo Johnny White White Angela White Alujiwa Cov Suit Fui Fui E o que eu sou a liniere? Eu mesmo, meu chão, eu sou um bagaio. O que é o gogo, o que é o gogo, o que é o gogo? Gogo! 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 New look, senhor, senhor, a traversa o gogo, a que você aporte essa santa, que você é muito grande. Gogo! Minchas, minchas, minchas! Wush! Oi! Oh! Oh! What's up? What's up? What's up? Oi! Aí! 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 ã málon C� ó r Pain Olha aqui na Riviere! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! O que você acha que é o seu nome? É o seu nome na sua família! Ravio Richa Alson! Mas você vai me fazer uma boa! Ah, é só que é! Não vai para ver ele! Você vai me fazer uma boa! Como você faz isso? Vamos lá! Essa é boa! Oh, what's up, what's up, what's up Oh, what's up, what's up, what's up, what's up Oh, what's up, what's up, what's up Oh, what's up, 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 what classe ou bem passe lot jazio, kiko sa ou du menos, est-ce que c'est parce que Maestro Ali Larivier, en tant que grand chanteur haïtien grand musicien haïtien li gen plus demand lot boi e, m pense que deuxième samedi an, li demise ni pou mi atou li demise, men pou deuxième nan kote m di que Maestro Ali Larivier est-ce que c'est pas parce que li gen plus demand style de musique que Maestro Ali Larivier ap fèr, li rapprochèl sérieusement ver le zouk et puis Maestro Ali Larivier, tout sonèk ki utilisé an pile phrase française nan musik li yo est-ce que sa yo permette ke gen de français ou gen de moun kap vive an Europe ki remen nou loup pou sa est-ce que sa poussè beko plus de moun ki ap vive aux Antilles remen diaza parce que gan pil antille kap vive an Europe gan pil antille tou ki déplacé kalé kalé en France a chak fwa gon kou evènement kulturel ki gen gen de diaza est-ce que c'est tout sa ki ba Maestro Ali Larivier avantage ki fèse li mèm ki toujou bénéficié de gen de priviléza ou bien ki permette ke ljoui de notoriété sa yo en tout ka kel que soa salta ea nou zotre isi a chakogon se félicite nam félicite Maestro a bravo e bu nam ten avek an pil en patience arrive album e new look la paske nou konen e new look se son machina hit sa y a pa de doute la dzu Maestro Ali Larivier son compositeur ki gen le teknik ki il fo ou ke pou chatouye teman ou bien pou convainc un consommateur qu'on pas remet ou bien un consommateur musique en général remet sa le proposé a donc nam ten pou noue ki sa sa poil bae on continue avec l'émission de ce soir madame monsieur avec cette phrase ci cette chanson de la formation disciple l'émission la plus chaude sur la bonne fm avec l'animateur le plus à la mode je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec moi tous les soirs entre 8h et 10h pour vous qui êtes ailleurs mais pour les gens qui se trouvent ici en République Dominicaine c'est 9h11 alors on continue à vous faire danser on continue à vous apporter de l'ambiance et ceci de l'ambiance à nul autre pareil à travers cette émission ce soir la grande question qu'il faut se poser est-ce que vous vous sentez à l'aise en écoutant cette émission bon si oui dites-moi le dans un commentaire sinon dites-moi le aussi dans un commentaire est-ce que vous vous sentez à l'aise en écoutant cette émission est-ce que vous vous sentez à l'aise en suivant cet animateur président Etienne mais là oh ça va me guiter pas ça pour vous oui c'est qui est-ce qui a campé en face bagaille ça ou bien comme si vous faites ça l'aise dans qui ça non flûne non animation non analyse non compte ça m'a fait comment on prend le campé là compa C'est as des ondes bonsoir bonsoir Zambi Kapsouf no Gonaiv! Lincour! Lester! Moun'ki nem reche, como anuel! Akaya! Kabara! Gonaiv! La Gonave! Pao Presse! Pesionville! Cua da Mission! Cua da Bougain! Megogo! Pesionville! Fons Parisien! Por de ben atentiment, c'est Nicola, c'est Louisino! Moun'os rouge, moun'chon'abelle, homoussique, ben moussique! La Brine de Balmisse! La Croix Saint-Joseph! Qu'est-ce faire comme on ouya? Obetitifon, comme on ouya! Sans sale! Y'a ça! Ici Gogo! Le Président de Let's Seymour à la salle! Pipifibre ça! Responsor! Mes animateurs, mes animateurs! N'étichent! Le Président de Let's Seymour! Perthenta! Alleaux huit! Ba-dites! Ouya! Enjeu-za-er! By-dites! Aie aie aie! Andjeu-za! Andjeu-za! Andjeu-za-er! Edlin, amigo Jean de Vie Saint-Raphael, de boa ao brinchem ou non zone ou non ville n'bas cité, mettez l'bomga salue. Edlin, amigo Jean de Vie Saint-Raphael, emballo 2000 pesos na la sfera et terro, Scrub, ae, gozón, poco, salue, ingenio, mi calzon Simón de Vie Saint-Raphael, Sérka Cavahael, gário mon casuso, Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou de Ruali Simval, desde Cabaret, no Nord-Ouest. Em forma, em forma. Joa Sengaz! Muito obrigado, meu irmão. Vamos lá como o anime é bem passado. Desde Delray Beach. Delray Beach. USA é uma saluação. Arbidão! Vamos continuar, senhor, através da televisão. Calafari! Calafari! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! São Paulo, música exclusiva. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, música, o que você vai fazer. São Paulo. Este é o sondeiro, desde São Paulo, este é tudo bem lá. Vamos ao outro! Vamos ao outro! Cêsection ou fringues. Many estamos olhando tamo, aqui tá? Jição, eu preciso deprogramma. Para quem é isso? O meu espalheiro, a para quem é isso? Eu preciso de uma maneira! Um pequeno saludo desde Bahamas Bahamas é isso mesmo Com o cara de Chaviria Primeira vez em animador que faz isso Isso me parece que Bahamas Mareza, fenegueu fache Alô, goedi Enfam Wapdande de jazou, papa, enjoy Alô, goedi Goedi, enfam Wapdande de jazou Enjoy C'est parti 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 A bien Você está bem fechado, papá! Você está fechado, não! Mas lá, senhor, você está colocando aqui na sala? Isso é só o chode para você seguir aqui? Você sente o equilíbrio? Você sente tudo à leste? Você tem que derrangeria, você serve mesmo! Se você sente tudo derrangeria, não tem nenhum problema Porque eu não posso derrangeria a alguém que vem lá na micou E você vira em posição, não tem nenhum problema para ficar aqui Porque eu não posso derrangeria a alguém que vem lá na casa Você tem que RECO Você tem que義os deегодos E me leve a ver, yo Eu te babo, sou eu não te mayabu E me leve a ver, yo Tudo da aissia, sou eu não da aiti E me leve a ver, yo Alô Ariadien, Jefferson, Pascal Alex Stilaire Gama, Sport Live Ah, Gama, qui fwê di gen lotboa la? E vai aiti, Gama Gama, fam, se vai aiti, eh Qui fwê di gen aiti, monsieur Alô Gama, set il Enfonce Gama, Nome, Fátima, amargoa la? Où é que tu vives, unsuccessful Gama, Nome, Fátima, Nome, Fátima, Nome, Fátima, Nome, Fátima, Nome, Fátima, 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 Fátima. Watch o cassette milhares!! ou a causa ou é causa envob粉 te 국민 envoboda envoboda pica 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 digou mutibald É FASSO DE PASCAL É FORMOU TIL'BALE É LEGUE SENTI LEÈRE É FASSO DE PASCAL É FASSO DE PASCAL GERBA ME COMPRENDA COMPRENDA LA O Isso Couse Noyer Kouyeri É Fasso Couse Noyer Kouyeri É Sso Couse Canada Ehe Nechap Tumbei Mão, mante! Não há nenhum problema. Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Do que você espere que você escuta isso? Dê um irmão! Tem que fazer alguém que me acompanha aqui! Desenjoa-lí! Você é seu leir? Ah não! Isso é um mensagem de todo mundo! Vigo Monti Balfour! Todo mundo! Não se fuga! Vigo! Viva, 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 Viva. Viva, Viva, Viva. Viva, 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 Viva. Viva, 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 Viva. O que você quer falar sobre a opção? Ou a opção? Amém. 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 Condoléence à mon ami frère. Nikale sonne St-Philus qui perd du moment là, godepam. Je me souhaite tout courage, godepam. Nikale sonne St-Philus. Condoléuce mon frère. Mme le chasseur. Je t'en dis ! Mala M.S.S.S.E.E.K.I.P. Que se amende a través de esta émissão? Ben plus l'amour, ben plus l'amour Ben plus l'amour, porém Chaba o la giel, always Gaba se diz, não se diz, não se diz, não se diz, não se diz Chaba o la giel Que se amende a través de esta émissão? Alô, mame gogo! Melder go! Men sentim fatikeno Finalment, tia seno Si mê dout kite, goupa, maché, goupa, goupa Pabliyê na musica, Gonfom, Ki Pwálmonte Kpran Bas La Nan men bassiste ekipla Se sou sa, vle atire atensyon ou a soya na musica Gonfom, Ki Pwálmonte Kpran Bas La Kpran Bas La Kpran Jouwe na musica Se samble, nou, nou, vive avem a soya Non equipe Yeah! Pabliyê sa mou Chaba o la giel, chaba o la giel Pabliyê sa mou Pou lê la sa mou pa graze Pou lê koum pa viviê de sou nô Pabliy sa mou Rê nouta ti bache Noutou te ga chove no Pabliy sa mou Eh bien, edi, c'est bostou Asse eki te goupa, ma chê Bon, me goupa Me ekipla, papa Se me ekipla, veli Allo, Steve Kahn Sou poté, podo Pou pa chêli Pabliy, c'est bostou Pou pa chêli Pou pa chêli Pou pa chêli Pabliy, c'est bostou Oi! Ficarão, merda chave-la! Ah! Eh! Eh! Edri Sapson n'est plus belle, oui! Eh! Apa guitar, Edri Sapson n'est belle! Eh! Faut pas! Voum goûter! Oh! Eh! Edri Smojifié son! Edri, vous mettez qui m'a fait ça? Non, non! Qui m'a fait ça, Edri? C'est l'internet que tu as fait ça, Edri Sapson! Vous mettez qui m'a fait ça? Eh! 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 Tata! Tata! Elis 본 fazer sonhos! Mes compas! Alô, Sil土 Mei! Alô, Samiby! Alô, RQB! Hey! . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Dr. Anteure Luz Polian, como está vai? I know you like it like this. Isso é uma boa boa, senhor. Bom chanteu de vendre o Grammy Kool para o lado de onde está. Isso é uma boa boa boa. Isso é uma boa boa, senhor. Como não cost програмma para fazer uma animação? Um óleo que teve que fazer? Bem, quem é isso? Ah, senhor. Não sei dar-lhe? Kool Ele sizin. Olá, Dr. Terelus Fogliar, não é o que você está pedindo? Nós vivemos o bagaio de novo, 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 de novo. Nós somos maisgnosos que não precisam nos chorroses e cantosos trouxerão de tocar três primordas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí na música, ele vai me fazer falar, não? Ahahahah! Meu cobre! . 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 Cosa vai ser um manual, esse tipo, como o som tem fazendo animation? . 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 Essa é uma fêmea barata de voile. Ah, senhor! Olha a traga. Essa é uma lead single de Vondjaz, para fazer animação, é um tamboril que tem no micro de voile. Bem, não tem tamboril, não? Essa é Chaba, que tem um bom volume. Pas bem mais tao não conheço. Companh cre Brett e Lady appear em seguida. Que não pode fazer animação? Não tem tamboril. Poder poder, poder poder, poder poder... Bom, bom, bom... Tem bom paz, bom bom paz. Vamos antes de dizer dado a认riebenzes, O básico trazido nos sores. Mas aqui, vamos lá, vamos lá no meu celular Vamos fazer uma música pra fazer uma música, vamos lá, vamos lá Vamos fazer uma música pra fazer uma música E aí E aí E aí E aí E aí Seis, não se sente como se ele fosse animador que ele não conhecia E aí Seis como se ele fosse animador que ele não conhecia o papai E assim como se ele fosse analista e como se ele fosse animador Sucer os músicos E aí É verdade? Olha! É verdade! Mas mesmo, 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 mesmo! Se eu tomba em mãos! Se eu tomba em mãos! Eu não esqueci de deixar isso! olor! 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 Olor, Jolio, Jolio! Essa aqui é a sua mãe agricêora! Olor! Olor, Junio! Arrela, senão chata, no cansão. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, senhor Boundé já.